O Matt sempre foi um carro enferrujado? Ele tem família? Quantos anos o Matt tem? Desde que época ele tá em Radiator Springs? Tudo isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo sobre a história completa do Matt, do filme Carros. Vamos lá! Eu sou João Ricardo, seja muito mais do que bem-vindo a Raio Filmes e vamos falar de um dos personagens mais queridos da saga Carros, Matt. Ah, essa é uma das histórias que eu mais gosto de contar. O nome completo dele é Tom Matt e ele nasceu no dia 12 de janeiro de 1957. Então ele vai completar em 2022 65 anos. Nem parece, hein? Essa data de nascimento dá pra gente ver no passaporte do Matt durante os créditos de Carros 2. Olha que legal! O Matt nasceu em Radiator Springs, sério, galera. Ele nasceu lá e ele nem sempre foi um carro enferrujado. A pintura original dele é esse verde água, quase um azul. Muito bonito, né? E o Matt, desde essa época, já era muito brincalhão e fazia todo mundo rir. Ele adorava sair pra se divertir com seus primos, Buford, Kletos, Jude, Lois, Tommy Joy e Zeke. São seis primos, uau! E eles adoravam pescar. Tipo, na verdade, era o Matt que pescava enquanto os primos ficavam relaxando. E eles também gostavam muito de assustar os tratores. Foi com esses primos que o Matt aprendeu a fazer isso. E isso tudo é mostrado no livro World of Cars, ou O Mundo dos Carros, que é um livro oficial da Disney Pixar e conta várias histórias dos personagens de carros antes dos acontecimentos do primeiro filme. Esse livro é muito bacana e ainda nele, a mãe do Matt aparece apenas falando. A gente não vê os pais do Matt, só a fala da mãe. E eu já vou falar o que ela disse. Ainda nesse livro, o Matt e os primos deram de cara com o Bubba, que é um cara bem gigante e sempre foi muito chato e só arrumava confusão com o Matt e com seus primos. Em um dia, ele roubou o capô do Matt e jogou em cima de uma árvore, galera. E aí, o Ruivo chegou, né? Aquele caminhão bombeiro e tacou água até que o capô caiu e o Matt pegou ele de volta. Sobre a mãe do Matt, sabe o que ela disse? Ela viu que o Matt estava sem o capô e falou E ela sempre foi uma mãe muito carinhosa e cuidadosa com o Matt. Bom, o reboque, salvamento do Matt, que é onde ele trabalha e mora, foi feito por seus pais no ano em que o Matt nasceu e eles trabalhavam e moravam ali. Tanto que o nome do lugar é o nome do Matt. E também, quando o Matt chegou numa certa idade, ele assumiu o negócio da família. Ele também administra o depósito de Radiator Springs, que é aquele lugar onde o McQueen fica preso lá no começo de Carros 1. É como se fosse uma cadeia. Bom, existem vários curtas-metragens do Matt e em cada um deles, vemos o Matt em uma nova profissão fazendo alguma coisa diferente. Mas isso fica no ar se é verdade ou se é tudo da cabeça dele. O Matt fala que é verdade. É tudo verdade, viu? O McQueen disse que isso tudo nunca aconteceu. Ô, 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 cascateiro, isso não aconteceu. E realmente fica uma dúvida muito grande se tudo isso aconteceu ou se é tudo uma história do Matt, um conto do Matt. Mas como esse vídeo é a história completa do Matt, e de acordo com o Matt, ele já foi um tratoreador famoso na Espanha, conhecido como El Matedor. Ele já teve uma banda de garagem chamada Matt e os Gasolinos. E essa banda depois virou uma banda de heavy metal chamada Matt e os Mateleiros. Ele já foi detetive. Quando viu sua irmã pela última vez? E fecha essa torneira. Lutador. Olha só. Médico. Matt, você é médico também? Isso mesmo. Já viajou no tempo. Participou até dos Falcões Gaviões, que era uma patrulha aérea de aviões, e em mais um monte de coisa. O Matt já fez de tudo, já viajou pelo mundo inteiro. Beleza. Um dia de boas, um carinha chamado Relâmpago McQueen invadiu o Radiator Springs e fez a maior bagunça. E aí ele foi preso. E o Matt foi o responsável por observar esse prisioneiro. Meu nome é Matt. Matt? E por mais que ele tinha que seguir várias regras e não deixar o McQueen escapar, o Matt às vezes deixava ele sem querer escapar. Depois, ele conseguiu conhecer melhor o McQueen e levou ele pra dar uns sustos nos tratores, igual ele fazia com seus primos. E ainda, os dois viraram melhores amigos. O Matt sempre foi um cara muito fofo, galera. Ele sempre tava muito feliz, sempre levando alegria pros moradores de Radiator Springs e um dos seus sonhos, tipo, um dos maiores sonhos do Matt, era andar de helicóptero. E isso aconteceu. Ah, e uma coisa que ele faz muito bem é andar de marcha ré. Ele é o melhor corredor de marcha ré que existe. Eu não sei quem é esse guicho, mas não vou te enganar não. É o melhor corredor de marcha ré do mundo. Bom, lembra do capô dele que o Bubba, aquele cara grandão, tinha pego e jogado na árvore? Então, o Matt já perdeu o capô várias vezes. E desde a última vez que ele perdeu, ele não achou mais. E aí, ele ficou sem o capô por 20 anos. E 20 anos depois, ele achou o capô. E repara que ainda tá com a cor original dele, aquele verde água. Só que aí, ele perdeu o capô de novo. Mas se o Matt tinha aquela pintura toda bonita, por que ele ficou enferrujado? Porque todos os moradores de Radiator Springs, que estavam lá na mesma época em que o Matt estava com a sua pintura original, estão com as mesmas pinturas até hoje. Por exemplo, o Luigi, depois de 40 anos, ainda está com a mesma pintura. O Ruivo também. Todo mundo tá igual. Isso porque o Ramone deve ter pintado eles. Mas o Matt, quando viu que estava ficando enferrujado, ele preferiu ficar assim e ter o seu novo visual. Bom, o Matt, além de ser o braço direito do McQueen, ele ia pra todas as corridas com o McQueen. Sério, em um desses eventos, uma dessas corridas, o Matt acabou se envolvendo numa confusão. Tipo, que confusão. E entrou para o Serviço Secreto de Espionagem. Onde ele trabalhou com os agentes secretos. Finn McMissile e Holly Caixa de Brita. E ele recebeu grandes equipamentos de disfarce. E ainda ficou todo equipado com armas. Bom, esse novo emprego do Matt acabou atrapalhando o McQueen na corrida. E fez ele chegar em segundo lugar numa corrida que ele facilmente poderia pegar em primeiro lugar. Isso porque o Matt falava com a Holly pelo telefone e dava interferência na ligação com o relâmpago McQueen. E tudo que o Matt e a Holly conversavam, o McQueen achava que era pra ele. Cara, foi uma bagunça daquelas. McQueen ficou pistola da vida, né? E brigou com o Matt. Eu não preciso da sua ajuda. E eu não quero a sua ajuda. Aí o Matt assumiu seu disfarce para uma missão importante. E ficou sabendo que eles iriam matar o relâmpago McQueen. Aí o Matt ficou todo desesperado e foi avisar o McQueen. Mas antes disso acontecer, ele acabou sendo sequestrado. E foi preso junto com os espiões. Depois dele ter conseguido se soltar. Ele conseguiu avisar seus amigos de Radiator Springs. Mas não conseguiu avisar o McQueen. Então o Matt, tipo, ele entrou no meio da corrida e foi atrás dele. Logo depois, o Matt descobre que a bomba estava nele mesmo para atingir o McQueen. Me escute, Matt. A bomba está em você. Mas quem disse que o Matt não era um espião de verdade? O cara conseguiu desvendar o mistério todo. Prendendo o eixo de rodas que era o vilão da história. E que nem o Finn McMissile e a Holly Caixa de Brita sabiam. E ainda conquistou o coração da Holly Caixa de Brita. Eu sou a namorada do Matt. Legal conhecer vocês todos. Fora que ainda o Matt foi declarado Sir Tom Matt pela rainha da Inglaterra. Que moral, hein? No terceiro filme de Carros, o Matt quase não aparece. Mas em um momento em que o relâmpago do McQueen precisava muito de ajuda. Foi ele quem iluminou o McQueen. Sem querer. Mas foi ele que iluminou a mente do McQueen. Que estava desesperado procurando um jeito de vencer a corrida do Storm. E então o Matt fala para o McQueen ir procurar o Smokey. O cara que treinou o Doc Hudson. E essa foi a história completa do Matt. Que é um cara muito engraçado, fofo. E é o melhor amigo do relâmpago McQueen. Já teve vários empregos diferentes. Vários primos. E é o melhor corredor de marcha ré que existe nesse mundo, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Muito obrigado. Valeu. Tchau.